Bom, pessoal, essa é a nossa live, então, de novembro. É a nossa última live do ano de 2022, né? Nós tivemos um ano de bastante convidados legais e tal. E a gente vai terminar com o nosso grupo de amor, né? Falar sobre arte, né? A importância da arte na divulgação da doutrina espírita. A arte como ferramenta, né? Então, eu vou ler um texto. Pessoal, eu não tô conseguindo... Eu já chamei, ó, a Blanca, a Isaurinha e o Edenilson. Nenhum consegue entrar. Nenhum deles tá conseguindo entrar. A Isaurinha, ela deu até a boa noite. Ela não tá... Tá aparecendo aqui pra mim. É, então, mas aí eu mando o convite e não consegue entrar. Olha lá. Será que ela não... Ai, já entrou. Pessoal, não sai, não, o Edenilson, a Blanca. Aí a gente vai, ó, revezando, tá bom? Bom, eu vou ler um texto, pessoal, pra gente poder estar, então, dando início, né? A nossa live de hoje, tá bom? Tá. A arte como linguagem no centro espírita. A arte é a linguagem que serve para expressar, desenvolver e comunicar qualquer conteúdo, em qualquer contexto. Enquanto linguagem. A arte apresenta algumas características específicas que interessam de modo especial ao contexto do centro espírita, como o uso criativo da linguagem simbólica, a capacidade de emocionar, despertar para aspectos transcendentais da existência humana. Por todos esses motivos, pode ser a arte um valioso instrumento de comunicação, tanto no contexto interno da casa espírita, como na difusão de aspectos doutrinários. Para o público externo, os não espíritas, cujo interesse pelo espiritismo pode ser despertado por uma obra de arte, impregnada de doutrina, um contexto funcional, simbólico ou didático, pois a diversão pode ser veículo de conhecimento e reflexão. Né, pessoal? Aqui, esse texto é da Uzi, né? Está dizendo que como que um T, onde se contém arte, né? Pode estar atraindo esse pessoal. Porque é a importância, né, pessoal, de que como a arte tem esse poder, né? Atinge essa coisa de trazer pessoas, né? Mesmo que não seja da doutrina. E qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? Quem que vai falar? Pode falar, Iné. Primeiro. Pode falar. Bom, eu acho o seguinte, a arte, todo mundo que busca a arte, né? Ela busca a beleza, ela busca a perfeição, né? Então, eu acho assim, através da arte, quando a gente busca a arte, nós estamos querendo buscar essa beleza, essa perfeição, essa forma da gente se aproximar de Deus. Então, eu penso isso. É uma forma da gente se aproximar de Deus, de buscar o divino que tem em nós através da arte. Então, se todos sentem essa necessidade de Deus, eu penso assim, que através da arte é muito mais fácil a gente atrair as pessoas. Porque todo mundo sente necessidade de Deus. Eu falo assim, aqueles que são ateus e que falam que não acreditam em nada, no fundo, no fundo, eles têm um vazio, alguma coisa que os incomoda. Mas eles nem se dão conta disso. Na verdade, todos temos necessidade de Deus, porque Deus é a fonte. E nós estamos sempre buscando essa fonte, para a gente se manter bem, saudável, feliz, ligado nessa conexão com Deus. Então, eu acho que através da arte, a gente tem mais facilidade de atrair as pessoas, justamente por causa dessa busca inconsciente que ela tem de Deus. Porque a arte é a busca da beleza e da perfeição. É isso que eu acho. E a arte, pessoal, é espíritos que nem Allan Kardec, que foi o codificador, mas espíritos como Emmanuel, como muitos outros espíritos, falam dessa arte. Que essa arte existe em mundos superiores. Então, se essa arte estava em mundos superiores, a importância é a gente trazer um pouco dessa arte aqui para cá, para o nosso centro, para a nossa casa. Né, pessoal? E isso porque, vai... Deixa eu só falar mais uma coisa assim que eu penso em relação a isso. Eu acho que toda expressão de arte é um louvor. É um louvor a Deus. Entendeu? Então, nós tanto podemos louvar aqui, como em qualquer outro plano. Nós sabemos, a gente tem escritos bíblicos de que os anjos louvam a Deus. E qualquer um de nós podemos louvar a Deus. Então, através da arte, nós louvamos a Deus em qualquer plano que nós estivermos. Então, isso é, na minha opinião, inquestionável. É, pessoal, assim, o nosso tema é hoje, é a gente falar sobre, então, da importância de estar divulgando a nossa doutrina através da arte. Hoje, eu tenho a impressão que se a casa espírita, nós somos espíritas, a casa espírita que não trabalha a arte, fica difícil, né, trazer pessoas para dentro. Porque, assim, o jovem é assim. Como que o jovem vai numa casa espírita? Ele vai até ouvir a palestra, ele vai tomar um passe, né, no modelo que a gente sempre usou. Mas esse modelo aí, ele atrai o jovem mais pela dor, né? O jovem precisa ter um algo mais. Eu acho que o jovem tem que ter aquele algo mais que vai chamar ele para ele participar, né? Ele fala assim, nossa, eu gostei. Ali tem música, ali tem dança, ali tem teatro. Esse algo mais que vai trazer esse jovem para dentro, né? Exato. Porque o jovem busca um entretenimento. E a arte, ela possibilita um entretenimento. Seja de que maneira for. Teatro, música, coral, poesia. Não deixa de ser um entretenimento, né? É um... É cultural, né? É algo cultural. Isso. É. Então, a gente pensa assim, hoje, hoje, a gente precisa começar a pensar isso e divulgar, pessoal. Porque hoje é tão importante você ter arte dentro do... Eu acho que, de modo geral, em todas as doutrinas, né? Não só nas doutrinas, mas em todas as religiões, né? É por quê? Porque é isso que vai fazer o diferencial. É isso que vai trazer, né? O jovem, é isso que vai mudar, que vai fazer a reforma. Que traz para que a pessoa possa conhecer primeiro, né? Uma casa. E aí ela começar, então, a entender e se propor a começar a fazer essa reforma tão necessária, né? Mas acho que a arte é um bom início, um bom princípio, né? Nossa, com certeza. Porque estimula a criatividade de cada um, né? A criatividade é artística, né? Ela não é, assim, aleatória. E ela pode ser desenvolvida. De repente, a pessoa tem e ela não tem nem ideia de que ela tem. Quando ela vai exercitar, aquilo vem para fora. No nosso grupo de teatro mesmo, várias pessoas ali já descobriram aquela sementinha do ator, da atriz e que estava adormecido ali, né? Você não acha? Sim. Você vê que é um trabalho que a gente começou e as pessoas, ah, tem vergonha, tem vergonha, mas, gente, é assim. E hoje, que é o que você falou, quantas despertagens a gente já teve ali, né? Está surgindo tantos bons artistas, né? E a arte é assim, eu acho bem legal, porque o que os espíritos nos falam, né? Nada se cria. Então, se copia. E essa viagem, que nem eu penso assim, quando o André Luiz vê o quadro lá, né? E ele fala, ah, mas eu vi esse quadro lá no museu em Paris e tal. Aí o mentor dele fala, não. O pintor do quadro que esteve aqui, no plano espiritual, viu o quadro e pintou para vocês na Terra. Então, eu fico imaginando, gente, essas peças, será que eu vi no plano espiritual? E trago para cá e a gente está representando, né? E nós estivemos lá para ver um espetáculo mais ou menos igual, para a gente poder... Então, olha que coisa legal, né? Como a arte, ela é além do humano, era uma coisa mesmo espiritual, né? Transcendental, uma coisa... Transcendental, eu acho. E outra coisa, né? Nietzsche, Nietzsche, eu gosto de algumas filosofias assim que falam... Quando tem um pensador, um filósofo que falava de arte, eu já vou copiando, sabe? Então, o Nietzsche, ele fala assim, ó... Que a arte é justamente o processo de criação e recriação. Porque, às vezes, em cima de uma criação que veio de inspiração divina, você recria a sua e fica lindo também. Claro que num outro nível, mas vem, né? Então, é criação. Por isso que nós somos co-criadores de Deus. Co-criadores. Co-criadores. Porque a gente cria através da arte. É interessante, né? Sim. Olha o quanto a coisa que a arte nos possibilita, né, gente? Que alegria. É uma... Nos enriquece. Nos enriquece como pessoa, como ser humano, né? A gente fica mais sensível, né? Eu acho que a gente fica que nem uma anteninha parabólica, assim, atraindo novas ideias. E vai... Vou ser um exemplo, por exemplo. Olha só, você começou fazendo uma peça, já tá na segunda. E esse ânimo dentro de você que não acaba. Daqui a pouco tá na terceira. E assim vai. Basta começar, não é verdade? Aí você... Quando você pensou que você ia escrever peça? Vai ir? Não pensei. Não pensei. Então, você tá vendo como é que é? A gente tem que puxar o novelinho, né? Aí quando a gente puxa, o negócio vem, ó. Vai, vem vindo, vem vindo. E a coisa disso lancha. Então, eu acho que... Olha, nós precisávamos ter um grupo de teatro. Seu João queria um grupo de teatro. Era um sonho que ele tinha. E ele conversou. Aí eu... Quando eu assumi o compromisso com ele, acho que foi espiritualidade, não é possível? Porque ele falou... Então, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. E aí veio, né? Graças a Deus as ideias começaram a vir. E a gente foi montando o grupo. E as pessoas certas, a espiritualidade foi trazendo. Pra que cada um viesse num personagem onde pudesse desenvolver, né? O seu potencial, né? Eu acho que se nós pegarmos a nossa primeira peça. E pegarmos o ensaio que nós tivemos ontem. Ah, nós estamos muito, muito, muito à frente, né? Nós já desenvolvemos muito. Já evoluímos. É. Vai se aperfeiçoando. O importante é começar, né? É dar o primeiro passo na fé. Que, na verdade, é isso que você fez. Você deu o primeiro passo na fé. Aí, depois, as coisas... Aí, a gente recebe ajuda de todo lado. Não só dos que estão aqui, mas lá de cima, dos espíritos, dos mentores. Não é, Blanca? Com certeza. Não é, Blanca? A gente recebe ajuda. E ajuda que o céu te ajudará, né? Ah, isso mesmo. Então, é aquela história. Às vezes, eu olho pro texto e falo... Gente, será que eu escrevi essa parte mesmo? Aí, eu falo... Ah, eu escrevi, escrevi, mas... Mas você está tão envolvido com o trabalho que realmente é a inspiração, viu, gente? É a inspiração, né? É, com certeza. Eu acredito que seja a inspiração mesmo, viu, Ivaia? Eu acredito que seja a inspiração, porque, veja bem, cada um de nós vai desenvolvendo cada vez mais e melhor, e o melhor de si. A nossa casa tem esse diferencial, né? Eu já estou há um bom tempo, né? Nessa fase do teatro. A casa sempre apoiou a arte, né? É verdade. Então, e é uma inspiração... É. E é realmente uma inspiração divina. Permita que eu conte uma passagem bem rapidinha. Quando surgiu a minha personagem, há sete anos atrás, foi uma inspiração divina, porque nós usamos a arte como realmente ferramenta. E eu queria também fazer aquela diferença. Passar uma mensagem positiva. Que as pessoas pudessem ver e entender através da doutrina espírita o outro lado. Porque ver não é enxergar, né? Então, nesse último festival que teve, as pessoas conseguiram ver e enxergar a diferença do que ser e estar. Olha, Ivaia, você pode ser essa pessoa maravilhosa, mas você está no papel certo, que é o diretor da peça. E cada um dá o melhor de si, sabe? É verdade. Eu costumo dizer que quando a Rodolfo Horácia entra e ensina, a Blanca Roio fica do lado, sabe? Porque ela é amigona dela, né? Então, dá essa liberdade de passar justamente a mensagem espírita. A doutrina das pessoas verem o outro lado, né? E aí, depois, a gente, no contexto, a gente saboreia de uma maneira, né? Eu escolhi o humor para levar a mensagem. Porque eu acredito que é o melhor caminho. Ah, é como essa comédia, né? É. Essa comédia também. É como a nossa comédia, exatamente. Através do humor, você passa uma mensagem do que, no lugar de ser aquela mensagem imposta, ai, você tem que fazer assim, não, você tem que... Não. Então, a ferramenta que nós usamos através da arte de passar a doutrina espírita, nos possibilita, né? De mostrar, através da nossa arte, através do humor, a mensagem que nós queremos passar para as pessoas. E isso a nossa casa, Chico Xavier, nos oferece de uma maneira assim maravilhosa. Então, eu sei que a cada ano, eu, pelo menos, me enriqueço cada vez mais. E feliz porque agora estou no grupo Cisco de amor, né? Então, é muito gratificante fazer parte desse elenco que enriquece. E que, no final do ano, nós vamos mostrar, através do humor, da comédia, um pouco da doutrina espírita. Isso é maravilhoso. Eu queria falar uma coisa que você falou, e eu me lembrei de uma coisa. Porque você falou assim, que quando a Rodolfo Horácia entra, você fica do ladinho, né? Então, olha só que interessante essa, fazer uma analogia do que você está falando com a mediunidade. Porque, olha só, o artista verdadeiro, eu li essa frase, e eu anotei também, o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho é tanger as cordas vibracionais do sentimento humano. Então, ele é um médium. Ele é ali, o que está entre o divino e a terra ali, ele está passando e mexendo com as emoções humanas, através da vibração que ele recebe do alto. Ele é um médium da beleza. Olha que interessante. Somos médiums, né? Somos médiums. Eu creio realmente que tudo que é passado até então, todo esse período que eu estou atuando como Rodolfo Horácia, essa mensagem, porque vem através de sonho, vem através de alguma intuição, de alguma coisa, o texto, o texto que vai ser falado. Então, eu creio na inspiração divina, certo? É inspiração para que aquela mensagem... É o que a Eliane falou, né, Bruna? Nós somos médiums, né? Nós somos médiums. Então, somos usados pela espiritualidade. O verdadeiro artista é um médium. Porque ele recebe a inspiração. Somos usados pela espiritualidade, né, gente? Somos usados. Você vê como... A gente começou um trabalho de formiguinha mesmo, né? Com certeza. Desacreditado. E a gente tem que falar, ser realista. A gente é todo desacreditado. Porque, assim, onde será? Vamos ver onde que eles vão chegarem, né? Mas você vê que a gente... E cada um está dando o melhor de si, porque... Isso que é o legal. Cada um está trabalhando. E hoje a gente está, ó... E hoje a gente está... E hoje a gente está, assim... Pessoal, o comentário é geral. Vamos ver a peça. O pessoal está interessado, quer ver. Então, é muito gostoso esse retorno, esse feedback, né? Que a gente está tendo. Então, é muito gostoso. Isso aí só dá mais vontade. Nos capacita mais, né? Claro, a espiritualidade contando. Esse lado é espiritual, né? Porque a gente sabe que... Sem eles é mais difícil. Mas a gente sempre... Aí que a vontade aumenta. Aquela coisa aumenta. E a gente fala, não. Vai vir coisas melhores. O ano que vem vai ser melhor que esse. O outro vai ser melhor que o outro. E aí a gente vai sempre estar se superando, né? É. Isso que é legal. Olha, vai... Eu vou falar uma coisa para você. Como diretor, eu acho que você é fantástico por uma simples razão. Você dá liberdade para as pessoas. Você faz a base do roteiro. Você faz a base. E depois você dá liberdade para cada ator mexer no texto do jeito que ele quiser. Porque aí ele faz a fala muito parecida com o jeito dele falar. E aí fica fácil para cada ator. Então isso que você... Você teve uma sacada de fazer isso. Em todas as peças, se você der essa liberdade para os atores de complementar o roteiro dessa forma, o negócio vai fluir de uma forma que vai ser só sucesso. Não é, Branca? Com certeza. Cada um tem a liberdade de se expressar dentro do teu roteiro, Ivair. Isso nós estamos muito dentro do teu roteiro. Sim, da sua linha de pensamento. Mas cada um cria o seu próprio personagem. Exato. Dentro da ideia, né? Aí eu falo assim, eu passo... Ó, eu quero a delegada e tal. Aí você te passa aquela ideia. Você capta a ideia. Você em cima da ideia que eu te passei, você vem com a delegada, você melhora. Então fica uma coisa bem legal, né? Sim, você dá essa liberdade. Essa liberdade é legal. É fundamental. Você não precisa prender a pessoa. Você prende a pessoa, você tira a... A criatividade dela. A criatividade dela, é. Você tira a criatividade. Então você fala, ó, eu quero que você faça o papel X. É assim, o papel esse, 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 a fala é essa. Mas você pode criar em cima disso. Você pode, né? Exatamente. Vim com ideia. Porque a gente pode, né? É tão legal que a gente... Você vê quantas coisas a gente já incluiu do começo até hoje? Com certeza, nós. E tá, Hilara? Muito bom, né? E passar essa dosagem, essa pitada de humor, sabe? A comédia em si levar de uma maneira, sabe? Leve, suave. Sem, 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 sem embaixaria. Não precisa disso. Sem, 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 é. Sem palavrões. Eu acredito que tá assim, leve. É. É leveza, leveza e humor. É leveza. É leveza e humor. Sabe? Eu acredito... Como que a doutrina... É. A doutrina, ela nos abre um leque muito grande pra gente trabalhar, né? De forma bonita, de forma de passar a nossa doutrina, né? Trazer os ensinamentos de Jesus, trazer a codificação, né? Nós temos tanto material, né? Tanta coisa pra trabalhar. Gente, é tão gostoso, né? Pra gente... E numa peça, a gente vai trabalhar muitas, muitas... Muitas coisas que a doutrina nos ensina, né? Isso numa peça. Numa poesia, a gente pode trabalhar na dança. E qualquer forma de arte, né? A arte é realmente a... Eu acho que era o que falta, realmente. Essa questão de trazer, de mudança. Vamos implementar a arte. Eu acho que a mudança vem. Eu vou falar. A arte, ela serve de evangelização. Não só pra aquele que tá assistindo, como aquele que está transmitindo essa arte. Porque muitas vezes, quando a gente pensa que está ensinando ou evangelizando alguém, somos nós os primeiros a sermos ensinados e evangelizados. Então, é... Trabalha dos dois lados aí, né? Somos nós que estamos aprendendo, né? Eu vejo dessa maneira. A arte nos proporciona dessa maneira, né? Eu tenho pra dizer uma coisa. A minha vida se transformou através da arte, né? Foi uma mudança, assim, de... Não sei quanto, 360 graus. Foi. Foi uma... Traz uma alegria, né? Foi um presente... Foi um presente divino, sabe? Aos 65 anos, pisar pela primeira vez num palco, interagir com as crianças, com os adultos, com os idosos, sabe? E mostrar, levar... Foi a minha primeira vez, com 65, a arte da esperança e de mostrar pra pessoa que ela é capaz, sim, de transformação. Ela pode sonhar. Pode demorar um tempo? Pode. Mas o sonho se transforma. Então, aí entra a mensagem da doutrina espírita, né? E é uma coisa, assim, gratificante. Eu agora já vou completar 72, eu tô no pique ainda, né? E a cada ano... É. E a cada ano eu venho, né? Através da arte, mostrando que tudo é capaz, sim. Eu danço balé, eu sou bailarina, eu tenho a minha amiga Blanca Arroio, eu tô falando como o Rodo Forás. Eu tenho a Blanca Arroio, a minha amiga, que sempre me leva lá pra cima. Mas é através do personagem é que você passa a mensagem. É essa mensagem positiva que eu gostaria de dizer. Tem esse poder, né, Branca? Tem esse poder, né? É a ferramenta fundamental, sabe? E a nossa casa nos proporciona isso, né? Eu posso ser... Eu posso ser Robin Hood, se eu quiser. Com certeza! Olha que delícia! Com certeza! Eu posso ser... Eu posso ser Don Quixote! Por! Né? Então a arte, onde que eu iria conseguir isso? Se você não fosse aproveitar? Eu encaro a arte como ler um livro, sabe? Mas ler um livro onde você sonha, você se transforma, você viaja, você aprende, você adquire cultura, você tem um conhecimento. E aí, veja tudo isso que eu falei, e aí a gente tem um pouquinho da sabedoria de poder entender. É gratificante. É muito, muito, muito bom. E olha, fazer parte agora do Cisco de Amor, pra mim, é um presente. Que legal! Pra nós, né? Pra todas nós! Pra nós! É! Temos a experiência, né? Da Branca. A Branca já foi, já fez teatro, né? Profissional. Então é, é isso que é legal. A gente ajunta. Nós não somos, assim, profissionais. Nós somos amadores, mas eu também falo, porque é pra Cris, a gente converte. Nós também não somos do nível muito baixo, não. A gente já... Não, mas eu... Eu tô no amador ainda, viu? Então, essa mistura legal de quem já tem experiência, com quem não tem, tá sendo muito legal, né? Porque tá... Essa mistura tá dando resultado. Exatamente. É uma mistura muito boa que a gente tem lá no nosso quadro, porque a gente tem artistas mesmo, consagrados, já que cantam, que já fizeram teatro, de verdade e tal. E a grande maioria não, mas a gente tá aprendendo com aqueles que já sabem mais, e a gente vai somando ali, né? E é o que eu falei. Outros que nem imaginavam ter talento, vão despertando o seu talento adormecido. Então, tudo isso é muito bom, né? Olha o exemplo da Isaurinha, né? Aí. A Isaurinha vem florescendo. Ela tá despertando, né, Isaurinha? A voz não tá saindo, Isaura. Acho que não tá saindo a voz. Tira, que vocês conseguem me ouvir? Ah, agora sim. Acho que o fone não é bom pra mim. Então, bondade sua, Blanca. Eu, sim, me sinto uma privilegiada de estar no Chico Xavier, e agora de fazer parte... Vocês estão me ouvindo? Tá. Estão. Eu ouvindo, sim. É um privilégio pra mim fazer parte do Chico Xavier e agora fazer parte do Cisco de Amor. Foi um convite que o Ivar fez pra mim lá no comecinho. Mas eu fiquei com medo, fiquei receosa. Não fui. Depois me arrependi, porque eu ficava assistindo e com vontade. E dessa vez, entrei, tô indo devagar também, que nunca fiz isso, nunca vi. Mas tava no sonho, tava... Digamos que já tava no plano, né? E agora, fazendo parte aí, pra mim sempre, é um aprendizado dia a dia. Eu penso assim, a gente estar à disposição, a espiritualidade, o nosso mentor, vai ajudar e vai trabalhar. porque eu imagino como o Ivar falou aí. Se a gente não fez aqui, a gente já faz lá e a gente vem aqui e repete o que a gente fez lá. É claro que lá é muito melhor do que aqui. Aqui é um esboço. Mas eu tô feliz de estar nesse esboço. Sou muito grata pelo convite. Sou muito grata de estar engatinhando. Sei que vou aprender muito. e estamos aí. É. O legal, né? O legal é assim, a peça, é difícil você colocar 20 pessoas em cena, né? Mas eu penso assim, não quero deixar ninguém de fora, porque todo mundo é importante, né? E qualquer papel é importante, né? Se não tivesse o papel da médica, como nós iríamos fazer ali, né? Nós temos que ter essa médica que entra, né? Você tem, assim, uma visão de ver aquela pessoa certa no lugar certo, no papel certo. Assim, se você me desse um papel bem mais, eu não daria conta. Então, acho assim, a gente tem que entrar devagar e ir recebendo coisas devagar. Porque, na verdade, todo mundo é importante, né? O papel de cada um é o grupo, né? Fecha o nosso grupo, fecha a nossa peça. Então, é isso que é legal. Não existe o mais importante. A gente, desde o começo, né, Elayne? Quando a gente criou o grupo, a gente comentou. Não existe o ator principal. Verdade, verdade. Nós vamos fazer o ator, nós vamos ter o ator, os atores que são mais, nessa peça, existe mais de um central. Aquela primeira era, você era atriz central. Mas hoje já existe mais, outros mais centrais. A gente nunca fala o principal. Principal. Porque o nosso grupo não tem o principal, né? A gente tem os atores que são os que, até por ter mais conhecimento, ter mais bagagem, fazem os papéis mais complicados um pouco, tem mais fala. Mas todos estamos ali trabalhando junto, crescendo junto e aprendendo junto. Isso que é legal, né? A médica está ali para ajudar no socorro, nos bastidores, de cuidado de quem precisa. E estamos indo aí, vamos aprendendo e vamos caminhando. Agradeço o seu olhar, o seu pontar de dedo, olha que você está, você capta. Eu acho que a maior sacada desse ano foram todos, né? Acho que todos foram muito bem, mas o Vitor e a Camila foi assim a sacada. Não, demais, gente. Impressionante. Eu sempre falei, Vitor do céu, como você se encaixou. Ele, meu Deus, se fosse outro, não seria tão engraçado. Não seria. Não seria. Tinha que ser ele. Tinha que ser ele. Eu ouvia, eu ouvia olhando assim, tinha que ser ele. Da onde veio esse cara? Falei, vai, ele que viu. Aí depois... Você viu, Ivaí, ajuda que você recebeu? E eu falava assim, gente, eu falei assim, e eu não achava o Augusto César. Eu não achava, não achava o Augusto César de maneira nenhuma. Aí eu falei assim, gente, eu olhei pra Camila, eu falei, Camila, você vai ter que fazer o Augusto César. Não tem jeito. Olha, e cachorro também, ó. O Vitor, ele faz muita brincadeira. Ele brinca muito, o Vitor. Então ele mandava uns vídeos. Aí a Cris, chama o Vitor e tal. Já tava meio trabalhando essa ideia, aí a Cris veio, aí ele mandava uns vídeos pra mim. Falei, então, vamos. Aí cachorro também, que nem, olha assim, acho que as duas, umas duas maiores sacadas, assim, né, porque foi assim, ninguém queria esse papel. É a sua energia. Ninguém queria esse papel. Falar a verdade, ninguém queria fazer um bocó de mola. E vai, e vai, mas olha só, você viu, você viu que você falou que a arte, ela atrai as pessoas? A Isaurinha falou que não entrou na primeira e ficou, assim, se mordendo, porque ela ficou morrendo de vontade. Então, isso que você falou, ela já confirmou que a arte realmente chama as pessoas, atrai. Entendeu? a gente viaja, a gente viaja, a gente consegue, como a Blanca falou, a gente consegue ficar do lado e deixar o personagem agir. Isso é muito legal. e é só ali na casa da Chico Xavier ali que a casa permite que a gente tenha isso, né? É um diferencial, como você falou, Iva, é um diferencial que nós temos ali. E eu me sinto muito grata de estar onde eu estou. É, por isso que a gente tem que, pessoal, primeiro pense, agradecer muito o Sr. João. O Sr. João, assim, não dá, sem ele não dá. Ele é um visionário, né? Isso, ele é visionário, contemporâneo. É, ele é contemporâneo. Ele, ele, ele pediu que isso queria acontecer, ele que incentivou para que isso acontecesse e a gente não pode deixar isso acabar, né, gente? A gente tem que trabalhar, tem que levantar a bandeira. Teve o ano da pandemia e a gente falou, não, não vamos deixar, não, vamos fazer um musical. Mas ninguém é músico aqui, mas nós vamos cantar uma música. Né, Lama? Legal, né? Nossa, ficou muito legal. Não? É isso aí, né? O Sr. João é uma pessoa que ele fica observando tudo o que está acontecendo, tanto dentro da casa quanto nos eventos, ele fica observando e aí ele vai e ele escolhe a pessoa certa ou a pessoa certa chega até ele. Então, assim, eu tenho informações de que ele é um cara que fica observando cada atacado da gente ali dentro. Ele é um grande incentivador, sabe? Ele sempre incentivou. Ele realizou. Realizou o projeto, nós abraçamos. Eu acho que o Cisco de Amor é de todo mundo, né? Não é meu, né? Nós criamos ele. E que bom que deu certo. Nós já estamos, assim, indo para cinco anos, gente. Cinco anos de Cisco de Amor, né? Cinco anos de já ter segunda peça, outros trabalhos que a gente fez, desenvolveu. Então, é essa que é legal. Hoje o Chico tem já esse reconhecimento, viu, pessoal? Tem porque eu fiz parte da Uzi e eu sei que o Chico tem um respeito muito grande. Claro, o Chico já por ser o nosso centro, ser assim, um centro referência. Mas e agora também pela arte, né? Eles respeitam muito o Chico através da arte. Nossa, o Chico trabalha a arte, né? Eles trabalham, eles divulgam a doutrina através da arte. Lá eles, né? A arte faz parte do contexto. O festival de inverno, nós começamos com o festival de inverno que todo ano a gente faz. Isso já é tradicional da casa, também é um festival de arte. Então, isso vai sendo propagado, que é um centro que realmente desenvolve a arte. Não é apenas uma coisa, nós temos vários trabalhos de arte lá. Então, o festival de inverno, ele tem tudo ali. Tem dança, tem música, tem poesia, tem coral. E tem teatro agora, né? Tem teatro. Foi um festival de inverno que eu conheci a Rodolfo Horácia que eu me apaixonei por ela e me vi no lugar dela. Foi muita emoção. Que bom, Zalinha. Ficou muito. Eu falei antes de estar lá. Ainda eu falava assim do Devaldo. Ai, eu me vejo no lugar dela. Ai, eu quando tiver a idade dela. Eu chorava o tempo inteiro. Ah, meu Deus. Eu não, meu Deus. Eu realmente comecei no festival de inverno, como eu disse para vocês, tardiamente, com 65, há sete anos que eu estou trabalhando no festival de inverno e agora no Cisco de Amor. Mas, voltando ao Sr. João, Sr. João sempre foi muito incentivador da arte. e é muito gostoso, sabe? Assim, eu encontro pessoas hoje no Chico e as pessoas me param e falam assim, nossa, Blanca, sabe? Acho que quando eu crescer, eu quero ser igual a Rodolfo Horácia. Falei, que gostoso. Igual a Rodolfo Horácia. Porque a pessoa vê de uma outra maneira, de uma outra visão, sabe? O que realmente a doutrina oferece nesse novo olhar. E aí nós podemos conversar com as pessoas e assim, através, né? Eu encontro o Sr. João, vou contar um caso. Aí teve um ano das minhas, da personagem, que falou que eu só uso roupa de marca, né? Marca de café, de Coca-Cola, tudo que a gente derruba na roupa. E aí ele chegou para mim, ele falou assim, olha a Rodolfo Horácia, eu estou igual. Você falou lá na peça, talvez eu estou cheia de... Eu só uso roupa de marca agora. Marca de café, marca disso, marca de molho de macarrão, que é duro. Então, olha, o humor, o humor permite que nós façamos a diferença na vida das pessoas que vão assistir. É muito importante. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Quem está para entrar? Porque de repente eu saio do lugar. o humor para quem esteja querendo entrar, né? Quem vai entrar e vai errar? Ninguém, gente. Isso é nós mesmo. O Edenilson não conseguiu entrar e a Cris, dois desistiram, não conseguiram entrar. Ah, bom, então tá. Então é isso. Não toque, então, se desistar, que daí eu... O papo está muito... O papo está muito gostoso, sabe? É muito, muito bom. A falar de arte, né, gente? Falar de arte é muito bom, né? E a doutrina, né? Esse casamento deu certo. Então, assim, se você falar... Gente, quando eu cheguei no centro, assim, né? Quando eu cheguei no Chico, claro, o Chico já foi amor à primeira vista, a gente já se... Alguma coisa espiritual, realmente. Mas essas oportunidades, eu acho que não teríamos em outras casas, né? E aí a gente foi crescendo. E a gente foi crescendo junto. Você pode perceber que a arte, junto com o centro, com o espiritismo e tudo, e que gostoso que a gente está podendo trabalhar isso lá. A gente trabalha, assim, com apoio. As pessoas hoje confiam. Então a gente faz um trabalho legal, né? Que a gente tem certeza que em dezembro vamos apresentar uma peça maravilhosa. Uma peça que as pessoas vão se divertir, vão rir. E nós vamos crescer com isso, né, gente? Nós estamos crescendo. Olha, você falou uma coisa que é... Pra mim, foi exatamente assim. Porque eu entrei lá pra assistir palestra. Não tinha muita pretensão nenhuma. Eu queria ir lá assistir palestra. Tomar meu passo e ir embora. Mas aí você vai conhecendo um, outro. Você vai ficando um pouquinho mais amigo de um, de outro. E a Ana falou, não, ficou sabendo. Não sei nem como que eu escrevia poesia. E falou, eu quero que você comece a apresentar poesia. Que o seu João, o seu João ficou ali em cima de mim. Não, eu quero ouvir suas poesias. Eu não sei o que. Incentivou demais ele, a Ana. E aí eu comecei a divulgar coisa que era uma coisa tão minha. Ninguém sabia que eu escrevia. Ninguém sabia que eu fazia esse tipo de coisa. Mas eu comecei a desenrolar o novelo ali também. Porque, na verdade, eu escrevia pra mim. De vez em quando eu guardava algumas coisas. Um dia, quem sabe, eu publico isso daqui. Mas eles que foram mexendo com esse lado e fizeram com que eu me mostrasse ali. Mostrasse algumas coisas minhas. E dali pra frente veio o festival. E a gente sempre participando. Toda vez menos por quê? Como vocês falaram, o incentivo do seu João, da Ana, que na época também ela foi uma grande incentivadora dessa parte artística. Então, é assim, não existe outros centros que fazem isso, gente. Não tem. Aqui em Bauru, pelo menos, não, gente. Não tem, não. Assim, organizado, certinho, que nem a gente trabalha, não. Tem uns que fazem, que nem voz e violão, alguma coisa de arte, né? Ah, sim. O canto é mais comum. É, o canto, mas não a questão do teatro. O coral que tá surgindo aí, né, gente? O Chico é muito gostoso. Eu ia falar sobre o coral. Eu ia falar sobre o coral. Eu ia fazer parte do coral. Eu também quero. A casa tá desenvolvendo agora o trabalho do coral, né? Então, o Chico já teve um coral, agora tá nova formação. Então, é gratificante as pessoas que estão se inscrevendo e indo nos ensaios, porque, nossa, o coral do Chico também é uma coisa fantástica, é muito gostoso. Então, alguém que gosta de cantar ou toca algum instrumento, vá até o Chico Xavier, faça parte do coral do Chico. É, eu acho que o Chico, o Chico, é legal, Bauru, eu tenho esse sonho ainda, né? A levar a nossa doutrina através da nossa arte, mas que a gente, que Bauru seja reconhecido por isso, né? O Chico, que Bauru é o lugar onde eles desenvolvem a arte espírita. Lá eu vou lá porque lá tem coisas boas, tem arte boa, né? Tem a arte espírita. Que é tão gostoso você aprender... Até o projeto do cinema, que você começou com isso, que também era uma coisa muito bacana, viu? Eu não sei se você vai ter chance de retomar esse projeto ano que vem, porque você já tem várias atividades, mas também achei muito interessante os filmes espíritas, que era uma forma de você divulgar, ou que não fosse espírita, mas que trouxesse uma mensagem espírita no filme. E beleza, hein? E o Alê era muito divertido também. E a nossa casa sempre cheia com os filmes, né? Muito gostoso. E vai, era pra você pensar, né? É. Vamos ver, né, gente? Eu tenho vontade de fazer tanta coisa, né? Vamos ver. O ano que vem eu me aposento. A gente vai ter mais tempo. Vai ter mais tempo. Vai ter mais tempo, sim. E aí a gente vai fazer muitas coisas, né? Muitas coisas. A gente vai... Vamos trabalhar. A gente tem que trabalhar a arte espírita. A gente precisa trazer jovens pra dentro da casa, gente. A gente precisa trazer. Exatamente. Fazer um trabalho pros jovens. Ó, os jovens, eles gostam de estar atuando. Eles gostam de... É aquela linguagem deles, é aquela linguagem... Mas a gente tem que aprender essa linguagem. Mas lógico. De uma maneira legal. Se eles entrarem no elenco, eles vão usar a linguagem deles. Você vai dar essa liberdade como deu pra nós. Eles vão usar a linguagem deles. E nós vamos usar a nossa, ué. E vai continuar tudo igual. E é legal. E vai fazer essa... Vai ser bem legal. O jovem não gosta de ir lá. O jovem não gosta de ir lá sentar e assistir palestras. Ele gosta de ir lá e colocar a voz deles. De colocar a voz deles em atão e fazer acontecer. Então, a gente tem que abrir um espaço pra eles e disso aí. Então, pessoal, o que a gente pretende, né? Manter, pessoal, né? O que eu penso assim, ó. Nós ensaiamos... Quanto tempo a gente sai pra apresentar Se Morrer Não Case, né? Mas vamos continuar, pessoal. E aí? Então, aí eu falo. Muitas horas de ensaio pra gente não apresentar uma hora só, né? Então, eu conversei com a Débora. Do Teatro Municipal, pra gente ver se consegue ir lá pra maio ou junho, né? Abril, maio ou junho, tá fazendo uma apresentação no Municipal. Fazer uma outra apresentação no Chico da peça, né? Dessa peça, antes da gente começar a trabalhar outra, né, pessoal? O que vocês acham? Se houver a oportunidade... É. É claro que a gente teria que ensaiar lá, pra gente se movimentar lá, ver como que é, né? Funcionando lá. É, não, mas lá eles dão, eles dão assim, não é assim que funciona. Você tem o dia todo, né? No dia do espetáculo, você leva o seu sonoplasto. A mesa é tudo igual, geralmente as mesas são parecidas, né? Não muda muita coisa. E aí o cara, a gente ensaia o dia todo lá, no dia do espetáculo, fica liberado pro grupo, entendeu? É tranquilo, é tranquilo, não tem... Não tem novidade. Nós íamos apresentar, né, se morrer num caso. Não, aí Jesus desdobrei, né? É, é que devido à pandemia a gente não conseguiu. Pô, gente, eu não tô conseguindo convidar. Aí ele não desdobrou. É, fazer o quê, né? O nosso centro nos dá essa liberdade, a gente tá trabalhando a arte, né? Quem que tá entrando? Alô, quem tá aí? É a Fran, sim. É a Fran. É. Olha o gatinho da Fran aí. Ei, Fran. Eu já pedi na câmera. Fran, você clica nesse... É isso. É isso. E aí, Fran? Aí. Tudo bom? Tudo bom, Fran? Bem. Tudo bem, gente? Tudo bem. Acho que eu tô de trabalho agora. Aí, tem a live aí, procurar. Mas é... É meio complicadinha aqui. A minha câmera tava virada pra lá. Demorei pra achar ela. Ela vai virar pra cá. Aí tá aparecendo só o gato. É, Denilson, mandei... Aceitei aqui. Será que foi? Chame aí, hein, Lá. Não consegui ver o convite dele. A Lígia tá aí também, ó. A Lígia. Aceitar. Tá na vida, Denilson? Tá. E aí, Fran? Então, olha, Fran. A próxima peça, você vai trabalhar, Fran? Hein, Fran? A Fran precisa entrar com nós também, hein, Fran? A próxima peça que o Ivaí for fazer... Não entendi. Você falou, Elayne. A intenção de fazer uma peça por ano, né? Agora é assim. E aí você vai... Agora, velho, ficou famoso já, tá? O Fran, você vai... O Fran, tá faltando você participar conosco, hein? Será que ela tá ouvindo a gente? É. Ô, 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 Elayne. É verdade. Ô, Elayne. Você não conhece as filhas da Brancel. Não tô ouvindo, sim. São duas artistas. Você vê elas dançando. Elas já foram dançar até na Europa. Não é coisa pouca, não, Pia. Caramba! Já dançaram na Europa. Ó, a Fran, ela tem a ver artística. Elas só pegaram pro nosso grupo. Pessoal, mas é isso aí. Acho que foi gostoso. A gente conversou. Bateu um papo. Eu não consigo mais chamar ninguém pra participar. Eu agradeço a participação de vocês todos. Viu, Elayne? Obrigado por ter participado. Foi um prazer. A Fran, a Branquinha, a Isaura, a Cris. O Edenilson não conseguiu. Me perdoa, meu irmão. Eu tentei te chamar. Mas aí entrava, cai. Entrava, cai. Eu não sei o que aconteceu, né? Fica, então, esse agradecimento. Nossa gratidão. O nosso grupo Cisco de Amor vai, dia 7, apresentar a peça sem morrer num caso. Pessoal, estamos assim, ó, né? Ansiosos. Eu mesmo tô pra apresentar. Então, vão no teatro. Vão no espaço vida. A entrada é um quilo de alimento não perecível por pessoa. Vai valer a pena, pessoal. Vai valer muito a pena, né? Além de vocês assistirem a um espetáculo muito legal, uma comédia, espírito. Vocês vão estar ajudando famílias, né? Pessoas que não... Em situação de fome, de vulnerabilidade, né? Então, a gente pede que vocês vão lá, a sua comida. Levem o quilo de alimento. Prestigiem o grupo Cisco de Amor. Prestigiem.